Qual o maior vilão para ter uma vida saudável? Na minha opinião, o maior vilão é quando você está na sua zona de conforto e você acha. Quando você acha que está tudo bem, você não faz exames laboratoriais, você não faz seu acompanhamento médico. Quando você acha que está tudo bem, você não controla sua pressão, você não controla sua glicemia, você está sedentário, não faz atividade física, porque você acha que se você tem um corpo fechado, nada vai acontecer com você. E é nessa hora, quando você tem alguma doença, uma hipertensão, diabetes, obesidade, você vai destruindo seu corpo por dentro, você vai alterando seus vasos de sangue, seu coração, seu cérebro, seu rim, e isso vai causar problemas muitas vezes irreversíveis. São esses pacientes que acham que está tudo bem que internam e descobrem que vai precisar começar a fazer uma diálise de urgência, porque achavam que não tinha nenhuma doença, não estava acontecendo nada, mas na verdade já tinham doenças de anos, mal controlados, mal cuidados. Saia da zona de conforto, seja proativo, tenha uma alimentação adequada, atividade física, acompanhe o seu médico, controle seu peso, não ache, tenha certeza que está tudo bem, tenha certeza que você está saudável, tenha certeza que não há nada a mais a ser feito para evitar que você piore. A dúvida, a incerteza, o seu achar, é o que vai mais contribuir para a sua infelicidade e para uma vida sofrida. Quando você tiver certeza que você está tudo bem, os danos são reduzidos, e com certeza você vai ser uma pessoa muito mais saudável e feliz. E aí Obrigado.